Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui, estou aqui no sítio Macambira, município de São Caetano, finalzinho da tarde, quase seis da tarde, e a chuva chegou para animar, então estava bem seca aqui a região, e como a gente pode ver, já está correndo bastante água aqui na frente dessa casa. Vou dar uma chegadinha até ali a estrada para vocês verem como está, muita chuva, está correndo bastante água aqui na estrada, e a gente pode ver. Animar bastante aqui a região, o pessoal aqui depende do chuva para ter parte para examinar, para o gado. Alegra a moçada aqui do sítio Macambira, município de São Caetano. Já está querendo escurecer. Chuva boa já tem uns 40 minutos de chuva mais ou menos. Já dá para praticamente molhar até. Está dando uma clareada naquele canto ali para a próxima Vila Peladas. A chuva está voltando a engrossar um pouco. A chuva está voltando a engrossar um pouco. Muito bom. Hoje é 24 de dezembro, véspera de Natal e a chuvinha caindo aqui. É isso aí pessoal, se vocês gostaram do nosso vídeo aqui dessa chuvinha no final da tarde, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha. Feliz Natal a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.